Olá, bem-vindos ao Boletim UFPR dessa semana. Essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Aconteceu na última sexta-feira o primeiro dos três debates previstos entre os candidatos à reitoria da UFPR na gestão 2024-2028. No auditório principal do prédio do setor de tecnologia, no Centro Politécnico, as chapas tiveram praticamente três horas de debates divididos em seis blocos. Outros debates estão previstos para acontecer em Palotina, em 29 de agosto, e mais um em Curitiba, no dia 5 de setembro. Lembrando que o primeiro turno de votação será nos dias 10 e 11 de setembro. Um segundo turno será necessário, caso nenhuma das chapas alcance 50% e mais um voto. Se assim for, a segunda votação deve ser nos dias 18 e 19 de setembro. A organização do debate é uma responsabilidade da Comissão Paritária de Consulta, a CPC, que integra participantes das entidades representativas da comunidade acadêmica, alunos, técnicos e professores. A UFPR TV produziu uma reportagem especial sobre esse momento crucial no futuro da Universidade. Você pode conferir e acompanhar tudo isso no QR Code que aparece na sua tela. A Superintendência de Parcerias e Inovação da UFPR, a SPIN, por intermédio da Agência de Inovação em uma parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, promove a primeira jornada de propriedade intelectual, evento híbrido que vai proporcionar aos participantes uma imersão nos principais temas ligados à propriedade intelectual. A participação do evento contará como horas complementares, com certificado de 14 horas, em encontros virtuais e presenciais que serão conduzidos por Douglas Alves Santos, gestor da unidade regional do INPI do Paraná. As vagas são limitadas e as inscrições vão até sexta-feira, dia 30, através do formulário disponível no QR Code logo abaixo. O LECAMPO, curso de Licenciatura em Educação do Campo, promoveu um evento em comemoração aos 10 anos de sua criação. A festividade aconteceu em Tijucas do Sul, sudeste do estado, entre os dias 23 e 25 de agosto. Essa licenciatura da UFPR faz parte de um programa de formação de professores para educação em áreas rurais. O curso visa preparar educadores, fortalecer a educação no campo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. No evento, foram discutidos os desafios da educação no campo, como o fechamento e a privatização de escolas públicas e o reconhecimento da carreira. Além disso, houve atividades culturais, como a partilha e troca de saberes entre comunidades, escolas locais, articulação paranaense pela educação do campo e egressos do curso. A abertura do encontro foi transmitida em exclusividade no canal Eventos UFPR TV no YouTube. Para conferir em seguida, basta acessar o QR Code logo abaixo. E para começar a semana, no dia de ontem, segunda-feira, dia 26 de agosto, nove pinguins de magalhães foram soltos no mar paranaense. Esses pinguins foram resgatados entre junho e agosto deste ano e receberam cuidados na estrutura da UFPR. Os pinguins de magalhães vêm anualmente da Patagônia Argentina e Chilena em busca de alimentos. Porém, alguns deles, principalmente os mais jovens, não conseguem completar a jornada e encalham nas praias brasileiras. A soltura desses pinguins celebrou os nove anos de atuação no monitoramento de praias da Bacia de Santos. Desde 2015, esse trabalho tem sido conduzido pela Petrobras e executado no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha, entidade ligada ao Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Pela manhã desta segunda, a equipe realizou a soltura na praia de Pontal do Sul. Sob orientação especializada, os pinguins caminharam até a água, marcando seu retorno ao ambiente marinho em total liberdade. A UFPR TV tem uma reportagem bem legal sobre esse momento que você pode acompanhar no QR Code logo abaixo. O boletim desta semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Grato pela sua audiência, grande abraço e até a próxima! E até a próxima!